Música Foi assim que todo sonhista acabou A pegada volta de mim 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 Eu não vou E nem se alcançar Preciso de você E se alcançar Pra fazer O mundo vai salvar Confesso que te amo É melhor você falar Eu quero ser feliz É você cantar Não tenho lugar de indefiz É melhor você falar Eu quero ser feliz É você cantar Eu quero ser feliz É você cantar É você cantar É você cantar É você cantar Obrigado.